Gente, arruma os cabelos. Lucas, dá um oi aqui. Oi, gente. Para de ter retardado. Arruma os cabelos, para com isso. Gente, vim aqui conhecer minha sogra. Minha sogrinha aqui, ó. Tava com medo, gente. Falei, Lucas, não vou, tô com medo. Ele não, ela é de boa. E ela é de boa mesmo. E falou, o que que eu... Eu vou fazer o que? Não sei. O que você acha que ela... Quando você foi em casa, você não ficou com medo? Mas é uma situação totalmente diferente. Não é não? Lá não tava só sua mãe. E daí? A sua irmã. Já conhecia. Sua irmã não conhecia, não. Conhecia sim. Não. Mas e aí? Aí eu chego lá. Nem comeu, menino. Conheceu. Ficou. Que raiva me deu, juro. O melhor é um problema aqui, ó. Cheio de bel. Mas não era nada? O melhor é no Instagram. Cheio de bel aqui, ó. Tá, 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 menino. É, daqui a pouco eu tenho que ir embora aqui. Cheio de bel. Não. Eu falei, mãe, compra. Que o Lucas vai aí. Comprou um monte de coisa. Fez a mesa. Não comeu nada. Comprou um escau, bolacha, bolo. Só de presunto era isso. Bolo, queijo, presunto, toddy, leite. E ele não comeu, tia. Nada. Comprou um toddy. Eu falei, não. Eu fiz o pão. Ele falou, não, não quero. Fiz com ele na escola. Só. Tava de dieta. Aí meu amor falou, esse menino é estranho, né? Ela gostou de mim depois ou não? Gostou? Agora ela te ama. Falei, e aí, Lucas, né? Acorda? Gostou? É. Tá evoluindo, tia. É, tá evoluindo. Ah, gostou dela? Conheci ela hoje, Lu. E aí, de primeira impressão? Eu já conheci ela já, ela dá noção. Ó. Acompanha, acompanha. Mas minha mãe gostou muito de você. Mentira. Sério? Você não viu o que ela falou? Gente, eu e o Lucas vamos fazer uma viagem. Não vou falar pra onde. Ela tá falando, hein, Lucas? O que que é? Segurando uma cota falando que eu vou fazer uma merda. E não é isso? Não. Agora então a gente vai pra... Não vou falar. Mas eu não vou falar. Dia 20 ou 18? Ela tá triste. Porque a 20 é muito cedo, Lucas. Ela tá triste que você vai. Eu volto rico, mãe. Confia. Eu achei que minha mãe não ia deixar. E ela de primeira. Tá bom, vai. Só que eu falei, né? Ah, menino. Ela confia em mim, né, cara? Tu acha? Eu confio em mim, mamãe. Confio. Tá vendo? Como é que eu não confio num cara? Sei assim. É que tu é meio doidinho, né? Responsável. Ah, é? Não, é. E aí, Lucas? Lorena. Eu amo vocês. Cu. Cu? Aham. Por que cu? Coelha. O apelido. Coelha. Não. Opa. Coelha. Coelha. Gente, ontem a festa foi boa, né? A segunda, né? Não. A primeira tava horrível. Tava nada. Para de reclamar. Eu acredito que ela falou que é todo mundo de fantasia. Ela foi lá no Google Fantasia. Ninguém. E tinha 10 pessoas de fantasia. Só, gente, todo produzido lá e o povo mó. Que raiva. Só gastei dinheiro. Todo com vergonha. Já é tímido. Já? Todo com vergonha. E ainda mais... Mas lá na festa todo mundo. Primo, você aqui. Como assim? Ninguém entendeu nada. Demônio. Todo mundo. Famoso. Famoso. O menino tá... Tem alguma coisa de fantasia também? Não. Tinha mais gente fantasiada. Algumas. Mas tinha mais do que no outro. Tira esse copo da boca, menino. Por quê? Ah, ah... Que agonia. Ah, minha mamãe é dois agora, hein? Vai ficar achando só com a mania? Oxi. Ai, menino. O outro rolo que eu não adoro. Foi nada. Eu gostei dos dois. No começo tava meio chato a primeira e depois ficou legal. Não ficou não? Ficou sim. Não reclama. Como é que você fala que você não gostou do segundo? Ah, música péssima. Meu Deus. E não queria ir embora por quê? Porque era o que tinha, né? Aham. Uma animada. Uma boa social. Ficou doida quando eu só... Para, para. Não é pra falar isso no meu vídeo. Amiga, quanto tempo. Nem conheci a menina. Olha. Olha aí. Ela não vai me querer mais. Bebeu? Eu? Bebeu. Um pouquinho. Não vou falar nada. Tipo, eu sentava assim, ó. Só pra molhar as palavras. Vai ficar bem rico assim, viu? Não gole. Não gole. Não gole. Bebendo e luxando. Não gole não, mãe. Bebendo e luxando, você vai ficar bem rico. Gente, tô indo lá pra casa. Minha mãe vai embora amanhã. E o Lucas vai... Minha casa, né? Não. Amanhã você vai pra onde? Para... Paraíba. Vai sentir minha falta? Vou. Uma semana longe. Falei pra tu. Vai dar graça a Deus. Não, eu falei pra tu ir. Ah, vou. Mas não consigo colocar na festa, né? Porque eu fui convidado de penetra em penetra. Então, vou lá gastar passagem e fazer o quê? Ficar comigo. Não. Ah, tá. Ih, não tô valendo mil reais. Ele é muito folgado. Vai pra festa, eu vou ficar lá. Vai depois da festa. Vai quarta. Não, só vou gastar dinheiro. Você volta agora, depois a gente vai. Tô vendo, mano. Tô vendo mil reais. Verdade. É sacanagem, né? Tá achando que eu tô rica? Isso aí. Tô não. Vou depois. Tá bom. Vai ficar lá solto na noite. Tá maluca. Nem de roli, eu gosto. Meus informantes estão lá de olho em você. Um bom moço desse. É, sim. O Lucas só tem cara. Ele é o som, sim. Por isso que eu sou o cara ruim. Por isso que só levo. Tá vendo? Tá vendo? Só tomo... Não aprende. Pior que não aprende. Leva, leva. Mas, tia, eu sou uma mulher diferente agora. Vamos ver. Quero só ver. Todas falam isso. Não é. É, o Lucas era muito retardado, cara. Sabe o que ele fazia? A gente saía e ele não falava nada. Nada. Aí é sacanagem, né? Ele falou o quê? Assunto da vida. Bocano, santo. Não, Lucas. Quando você me levou em casa, a viagem inteira, você não falou um A? Sim. Óbvio que não. Graças a Deus mudou, né? Não. Não. Pelo amor de Deus, cara. Era muito quieto. Soutinho. Soutinho. Tava com uma porta. Porta? Tava com bloqueio. Tava. Soutinho. Mas agora ele mudou, gente. Graças a Deus. Deixa eu mostrar o penteado que eu gosto. Para, Lucas. Ah, que besta. Tamo prontos. Gente, tô indo pra casa. Tô esperando o Uber. Beijo. Beijo. O Uber tá indo na porta já, né? Bando beijo. Márcia. Márcia. Manda um tchau, Tia. Tchau. Até a próxima. Gente, cheguei em casa já. Tô aqui com a minha mãe. Dá um oi aí, mãe. Oi. Mãe. O que que você achou? Fala aqui pro pessoal. O que que você achou do primo? Nossa, é um amor, ele. Gostei muito. Gostou? Gostei. Tá aprovado. Tá aprovado? Tá aprovado. Agora, galera, minha mãe vai conhecer a mãe dele. E sabe o que é mais engraçado de tudo? Que minha mãe se chama Simone de Matos e a mãe dele também. As gêmeas. Elas vão... Tu vai gostar dela. Eu conheci ela. Nossa, um amor de pessoa. Engraçada demais. Adoro uma fofoca também. Ela vê todos os vídeos. Ah, eu também. Ela sabe de tudo. Igual minha mãe. Tem coisa que eu nem sei. Nem sei minha mãe ficar falando. O que eu sei. Minha mãe sabe. Vê todos os vídeos lá da mansão. Do pessoal. Só fica. Tu viu o que aconteceu? Eu nem vejo ela. Malandu. Olha o que tá acontecendo. Então... Aí vocês vão falar... Lá do passado, né, gente? Esquece o passado. Meu passado. O passado do primo. Acabou a vida nova. Ninguém tava namorando. Vocês nem estavam juntos. É. Tipo... A gente ficou, acho que umas duas vezes. E gravava conteúdo, né? Mas agora mudou as coisas, galera. Ele me respeita. Eu respeito ele. E acompanha aí. Em breve, vamos fazer uma viagem. Né, mãe? Sim, senhora. Só não vamos falar pra onde. Não. Será que é pra fora do Brasil? Eu acho que sim. Pra quem não sabe, o meu pai mora em Miami, né? Será que é pra fora? Eu acho que sim. Vamos ver. Acompanha aí, galera. Um beijo. Manda beijo. Beijo. Como que é o coração? Eu tirei a frente. O coração. Ai, ardei o meu doente. Tchau, gente. Até a próxima.